Ah, Daniel, Portugal, porra, lançou mais uma nova do YouTube. E tu vai acreditar que se é travado de que vim brotar da merda. Esse menor é terrorista, é especialista, olha o que ele faz com o meiota de guerrilha. Esse menor é terrorista, é especialista, olha o que ele faz com a granada de guerrilha. O cowboy é explosivo, não mexe com ele não. O gaspa é explosivo, não mexe com ele não. Olha a explosão, quando ele passa de groque na mão. Quando ele rola as teja no chão, quando ele rola as teja no chão. Quando ele passa de groque na mão. Sexta-feira aqui no DIC, quase que eu parei dentro da cadeia. A boca vem de macaralho, é muito viciada, até parece feira. Passa nada, tá monitorado. Fecha a barricada, tem operação. Polícia forjando inocente, isso a mídia não bota na televisão. Palmeira, viaturas, plana, o Eno. Os cana bolado porque o Veneu furou. Carroque na mão e o mandato de prisão. Mas que porra essa é buscar e abrir em são. O carro fumou. Os cana não aguentar, o batalhão nem tenta, rajada violenta. O meu melhor, tá sai quebrando tudo. Dá uma rajada de fuzil a cá. A volta o trinta, te tolho que mura tudo. A trova do DIC tem que respeitar. Vai na igrejinha do lado do Morro Azul. Aqui no DIC os cana tomando o cu. Aqui no DIC ninguém vai ver da buscana. Que essa é a trova do cowboy que tá doido em bate e furar. Toga a granada agora que a guerra estourou. Gaspar falou. Toga a granada agora que a guerra estourou. Cowboy falou. Atividade que passou a bitela. Tem o cana pendurado na janela. Tá facinho de eu fazer uma besteira. De melhor tá na mão, os alemão vira veneira. Tem peito de ferro. Se brotar nessa borracha que é Robin Hood. Vai encontrar menor de explodição e atitude. Mas uma coisa é certa. Eu tô pronto pra guerra. E tu vai acreditar. Que se atravado o DIC vim brotar da merda. Esse menor é terrorista. É especialista. Olha o que ele faz com o meiota de guerrilha. Esse menor é terrorista. É especialista. Olha o que ele faz com a granada de guerrilha. O cowboy é explosivo. Não mexe com ele não. O Gaspar é explosivo. Não mexe com ele não. Olha a explosão. Quando ele passa de groque na mão. Quando ele rola a rasteja no chão. Quando ele rola a rasteja no chão. Quando ele passa de groque na mão Sexta-feira aqui no DIC, quase que eu parei dentro da cadeia A boca vem de macaralho, é muito viciada, até parece feira Passa nada, tá monitorado, fecha a barricada, tem operação Polícia forjando inocente, isso a mídia não bota na televisão Palmeira, viatura, esplana, ueno, os cana bolado porque o veneu furou Cadro aqui na mão e o mandato de prisão, mas que borra essa é buscar e abrir em são O carro fumou, os pedos fei da WCV, porque na troca de tiro os cana não aguentam Melhota A.R. bolado tem AK-47 ao 20 de 90, os cana não aguentam O batalhão é o cara, mas que me lembra o cara, do meu melhor tá sai quebrando tudo Dá uma rajada de fuzil AK, a mão do 30 te tolho que mura tudo A troca do DIC tem que respeitar, vai na igrejinha do lado do morro azul Aqui no DIC os cana tomam no cu, aqui no DIC ninguém vai ver da buscana Que essa tropa do cowboy que tá doido em bate e furar Toga a granada agora, que a guerra estourou Caspa falou Toga a granada agora, que a guerra estourou Cowboy falou